Eu comecei a ler as mensagens e eu comecei a ficar triste. Daí eu falei, chega, eu não posso mais ler essas mensagens, eu posso ler essas mensagens outro dia, amanhã, uma outra semana, mas hoje não vai dar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau!